Agora, viado. Baixei aqui um novo agora, pra testar, mano. É porque acabou o outro gratuito. Bora, bora, bora levar o vídeo pra morte, senhor. Bora. Um VPN, tem certeza que é isso? Tem. É turbo VPN ou turbo? Turbo, turbo. Mano, mas aí tá pedindo três reais pra baixar. Aí desgraçou, o meu não pedindo nada não. Vamos pra morte, vídeo, vamos pra morte. Vamos pra morte, vamos pra morte, lagadão. O Brasil tá três reais. Lagadão. Tá lagado vocês também? Meu pique tá subindo pra novecentos toda hora. Meu tá quatrocentos e treze aqui. E nem chegou a bala aqui ainda, ô B4. Não, passou, tiro sua vaçana. Foi tu mesmo, velho. Foi tu mesmo. Ó meu HP. Demônio. Ó o cara aqui embaixo, cara aqui embaixo na casa quebrada. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar aula aí, basta o drop, senhor. Drop, 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 drop. Valeu, hein. Bota pra morrer, bota pra morrer. Mano, eu dei uns dez capa, morreu, morreu, morreu com lag. Eu derrubbei um lá na casa de coisa lá. Olha o cara na festa ali. Mano, fala de teste grátis, aí tem que pagar três reais fora na parada. Eu não entendi isso não, velho. Talvez eu não, acho que vale a pena não. Ah, mas é que eu tô concentrado aqui tentando matar um corno aqui. Capa correndo. Alguém sabe o nome do VPN aí, galera? Já é. Deixou um tiro, pai. Um tiro, um tiro. Só um chá. Só um chá, só um chá, tem outro. Caralho. Ai, mina. Caralho, a própria granada me deu dano. Ah, mó lag, mó lag.